Música Salve rapaz, tudo certo com vocês? Nico trazendo mais um vídeo de boa rapaziada Hoje estamos aqui com a line nas entregas Com a moto de alta cilindrada Novamente rapaziada Hoje estamos aqui com a CBR Do Brasil, tá ligado? O dono da moto Botou aí a frente verde Os adesivos amarelos Acho que é pra em homenagem a copa Tá ligado? Então vamos aí meu jogo louco com a motinha Primeiro eu vou Não, acho que eu não vou mexer nela não, tá ligado? Só vamos lá Vamos buscar a bag aqui na Uma saída da tia Maria Vamos partir pras entreguinhas Que hoje o pai tá montado, né? Então A gente vai deixando lá aqui pra estar ajudando, certo? Peguei a bag aqui Compartilho Três entreguinhas De lei, né? E hoje se a polícia tentar com nós Não vai te seguir não, meu patrão Porque nós estamos embarcados, pai Vídeo da F8 aí A gente já conseguiu dar furto Mas eu de cara errada, pai De cara errada, esquece Oi, meu chapa Isso me fez nem... Nossa, puta que pariu O meu lugar que eu tô indo Pelo mesmo lugar que eu tô indo Rapaziada Pô Olha só que medo Vai pensar que eu tô seguindo aí Graças a Deus que a entrega aqui Tava pensando que ia ter que ficar andando atrás de viatura Três dias depois Ah, não sim de lei, né? Bom Vamos partir aí Mais duas entregas Isso me lembrou que eu tenho que trocar de roupa Porque eu tô com a mesma roupa da fuga Bom, o jogo não permite pro personagem tomar banho Então eu lutei porque eu vou ficar trocando de roupa toda hora, né? Se eu quisesse trocar de roupa de bonequinho Eu ia jogar outro jogo Mas enfim, rapaziada É bom dar uma variada Dois mil anos depois É bom dar uma variada aí, né? Então vamos lá Mais duzentos e pouquinho pro nosso bolso aí Rapaziada Vocês gostam desse tipo de vídeo Aqui dos online Nossas entregas Mais uma entrega aqui Se vocês gostam, rapaziada Deixa aí Chegando o dia Deixa aí nos comentários Se eu tá, rapaziada Porque isso daí me ajuda demais Vocês não tem ideia Estamos quase chegando aí Na marca de dois mil inscritos, rapaziada Só até agradecer a todos vocês Na moral mesmo Mil novecentos e vinte já Pulei aproximadamente Um vi certinho Mas é isso, rapaziada Tamo crescendo Obrigado a cada um que tá chegando aí agora, certo? E eu percebi, rapaziada Que a maioria das pessoas que assistem o nosso conteúdo Não são inscritos do canal, sabia? Então dá essa força aí Me dá esse voto de confiança Terceiro dia Me dá esse voto de confiança aí, rapaziada Garanto que vocês não vão se arrepender, certo? Tô aqui com a mochila ainda, tá ligado? Vou lá trocar a roupa E é isso, ó E é isso, ó E o Drozon Com a máquina Ó, vem O corte dela é muito foda, né, rapaziada? Pô Já tô com um pedido aqui Acho que ali não vai sair de novo Mas eu vou agora não, cara Vou lá trocar de roupa Ó, a motinha já meio que tá Cê é louco Deixa eu encostar a moto aqui Cara, como é a moto tem a mágica do Brasil Eu vou continuar com a blusa do Brasil, amor Vou trocar Tipo, se pegar outro modelo dela Vou recusar aqui, cancelar Exigendo pra ela sim Vamos lá Escolher uma blusinha aqui Cara, precisamos falar sobre essas blusas aqui, cara É uma mais top que a outra, né, moral Top demais Vamos escolher essa aqui Tá bonitinha Agora deixa eu ver um tênis Um tênis branco, né Fica top, rapaziada Eu acho que eu vou trocar o bermudo Deixa eu ver Não, não tem nenhuma que me agrede, não Vou continuar com a Pô Não Essa daqui Aí Vamos voltar agora Agora estamos lá Aqui em Naipão E é isso, minha família Comenta de onde você está assistindo esse vídeo Só pra eu ter uma ideia, assim De onde o meu público está vindo, rapaziada Esse Brasilzão é grande, mano Esse Brasilzão São mais de 5 mil municípios, cara É muita coisa, velho Muita coisa mesmo E bom, rapaziada Vamos no giro aí com a motinha, né Aproveitar que Acho que é a primeira vez que eu estou andando de carenado aqui Fora os outros vídeos do shorts, tá ligado? Então vamos aproveitar a motinha aí Vamos pegar uma pista com ela Tá maluco o ronco dessa moto muito foda Lembra muito da Honda Mas acredito que seja assim na vida real também Até porque são tudo Honda Ou não, né Não sei Ah, pô Foda que o corte muda, tá ligado? Corta, não sei Enfim E é isso, rapaziada Vamos dar uma volta aí, tá ligado? Apavorar tudo na city Vamos mais um grauzinho Grau e corte Esqueça tudo E é isso, rapaziada E vocês esperam para o jogo aí Nas próximas atualizações Fazendo os videozinhos aí De possíveis motos que podem vir para o jogo Já também mostrei As que realmente vão vir para o jogo E Vocês comentem aí o que vocês acham Eu acho que deveria ter um modo de raspar A rabita da moto Deveria ser muito top Modo de ring noite também Ó Vai querer em 30 minutos mais Quer ver, ó Olha só o que falou Nem fui eu que me ensinou, né? Ai, ai Vambora aí Essa daí não aguenta comigo não A dosterzinha Vai ter que botar a viatura mais forte no rasta Outro, vem Pode ir Vem outro também Vambora, rapaziada Vamos pegar um cardinho Vamos esperar um pouquinho Sem nada não aguenta não Pode vir algum atai É, louco, rapaziada Mas é muito doido Enfim, não vou fazer uma lideragem aqui De entrar na terra não Até porque é uma moto caranada Ia dar ruim se fosse na ideal E já demos fogo, mano Tá ligado? Não precisa de muito Uma moto boa é dessa É outro, é outro É outro, é outro Vamos passar em Vambora Fouqueta Eitação, não pode ir pro mato não Não pode comprar pão não Esqueça tudo, cara Já foi A outra, velho Pode vir, pode vir Mas manda grau até no pate da PRF, pai Ih Porra Caramba, rapaziada Fui pra corvo, mané Alguns momentos depois Bom, rapaziada Já que eu me lasquei Eita Pô O vídeo vai terminando por aqui Certo Se gostou deixa o like Que tá ajudando Muito obrigado por ter assistido até aqui E olha isso, rapaziada Será que já sai no grau Do hospital já? Ah, pensei que ia sair no grau Cê é louco, rapaziada E aí Obrigado.